Negocie Bitcoin Tether com mais de 300 formas de pagamento! Link na descrição! A Monero é uma criptomoeda com foco na privacidade dos seus usuários. Ou seja, ela é uma criptomoeda que possibilita que os usuários realizam transações de forma anônima. Mas recentemente, as criptomoedas privadas estão passando por alguns problemas de deslistagens em algumas corretoras. Será que esse é o fim da criptomoeda Monero e das outras Private Coins? Epa Minonda Channel! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Deixa like nesse vídeo, deixa comentário, ajuda esse canal a crescer. Um dia, quem sabe, aí eu venha ter aquela placa de 100 mil inscritos colada, colada não, pendurada na parede. Coceira na cabeça! Então pessoal, recentemente algumas corretoras se manifestaram a respeito da deslistagem de criptomoedas que possuem algum tipo de anonimato no seu código. A Bitrex, por exemplo, anunciou que vai deslistar no dia 15 de janeiro as moedas Monero, Zcash e Dash. Mas por que que tá acontecendo a remoção dessas criptomoedas? O problema não tá na Bitrex ou nas moedas privadas, o problema tá na regulação, cara. Os reguladores, eles estão no pé dessas moedas privadas, alegando que são utilizadas para crimes virtuais. E como a Bitrex e outras corretoras, elas têm que estar adaptadas às regras, às regulações de cada país, eles optaram por remover essas moedas de vez, até pra não sobrar pra eles. A Ripple também vem passando por problemas com os reguladores. E recentemente tomou um processo da SEC, fazendo com que o preço da moeda despencasse. Então nós vemos aqui, ó, que a Dash, desde 2017 pra cá, onde ela valia mil dólares, ela só vem perdendo preço, ó. 200, 300, 300, 80, e agora por último, ela tá aqui, ó, 90 dólares. Por exemplo, aqui, ó, seria muito mais vantagem você ter segurado o Bitcoin do que ter deixado em Dash, porque em Bitcoin a cotação, ó, só afundou. A Monero também é outra criptomoeda que vem perdendo seu valor aí, ó, desde 2017, 2018. E agora tá querendo dar uma recuperadinha aqui, ó, 140 dólares. Eu vejo que salvou a Monero aqui, foi a valorização do Bitcoin, porque o seu preço em Bitcoin, ó, foi lá pra baixo. Mas o seu preço em dólar subiu por causa da valorização do Bitcoin. A Zcash também é outra criptomoeda que só perdeu o valor desde 2018 pra cá, ó. Valia 600 dólares e hoje tá valendo o quê? 60 dólares. E a XRP é outra criptomoeda, ó, que afundou, tá afundando bonito. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó o preço aqui, caiu tudo, cara. Caiu a cotação em dólar, a cotação em Bitcoin, a capitalização de mercado, tudo caiu. Ainda é possível você negociar a Dash, a Monero e a Zcash na nova DAX. Qualquer mudança que acontecer, eu trago aqui pra vocês. E também nós temos a opção de uma exchange descentralizada, como a Waves Exchange, onde você pode negociar a Dash, a Monero e a Zcash. Então, pessoal, nós vemos que a fonte desse problema que algumas criptomoedas estão enfrentando é a regulação presente em alguns países. Em alguns lugares do planeta, negociar criptomoedas pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, a ponto de ser proibido pelo governo. Pra questões como essas, ainda bem que nós podemos contar com a Paxful. Na Paxful, nós podemos negociar Bitcoin e Tether com pessoas do mundo inteiro. A Paxful possibilita que essas restrições impostas pelos governos não sejam uma barreira na liberdade das pessoas. Na Paxful, você consegue negociar criptomoedas com mais de 350 formas de pagamento, dentre elas transferência, depósito, PayPal e até mesmo gift cards. Você ficou curioso? Quer conhecer a Paxful? Na descrição desse vídeo vai ter o link pra você acessar. E agora, vô, o que você faria numa situação dessas? A minha primeira atitude, como investidor, seria não entrar em nenhum projeto que está passando por algum tipo de restrição. Não entre em Monero, não entre em Zcash, não entre em Dash, não entre em Ripple. A Ripple, por exemplo, já é um projeto que eu venho falando há muito tempo que eu não compro de jeito nenhum. Há quem diga que esse momento de queda que essas criptomoedas estão enfrentando é um bom momento de entrada. Pode até ser, mas eu prefiro não arriscar. E o que eu penso sobre criptomoedas com privacidade? Em primeiro lugar, a privacidade é um direito de todo ser humano. E isso envolve você querer dar ou não satisfação pra governo, pra bancos ou qualquer outra pessoa sobre as suas movimentações, as suas transações. E eu não gosto de que outras pessoas saibam o quanto eu tenho de dinheiro, ou até mesmo por questão de segurança, meu chapa. Eu vejo nessas criptomoedas que tem a simples proposta de ser uma moeda de pagamento, eu vejo que cada vez mais elas vêm perdendo o mercado. Foi o que a gente viu nos gráficos que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Eu acredito que ter privacidade, opção de privacidade, opção de taxa zero, possibilidade de transação rápida ou essas coisas mais, isso não deveria ser o foco principal de um projeto. Deveria ser um opcional, deveria ser um algo a mais no projeto. Por isso que eu não vejo um futuro muito promissor em criptomoedas que tem o simples propósito de ser uma moeda de pagamento. Nesse mercado as coisas acontecem com muita rapidez. Na semana passada nós estávamos falando aí sobre uma nova criptomoeda, de um airdrop que a Ripple estava promovendo, que ainda vai distribuir aí para os usuários, e agora nós estamos falando da Ripple sendo deslistada das corretoras. E como as coisas acontecem muito rápido, eu sempre digo aqui que nada impede de amanhã mesmo surgir uma nova criptomoeda com uma tecnologia fantástica. com taxa zero, com smart contracts, transação anônima, velocidade, sei lá, pode aparecer uma outra tecnologia que venha superar todas as outras que já existem. Por isso que eu digo aqui mais uma vez, criptomoedas que tem o simples propósito de ser uma moeda de pagamento, não vejo muito futuro nisso. E sobre a privacidade nas transações, o mercado já sinalizou que não se importa com isso. E é por isso que nós vemos tokens Ethereum tendo muito mais capitalização do que essas criptomoedas aí que tem proposta de ser moeda de pagamento, proposta de anonimato, de taxa zero. Eu, por exemplo, não tenho interesse em realizar transações anônimas e respeito quem tem essa necessidade de anonimato. Mas convenhamos, é um número bem pequeno de pessoas que se preocupam em fazer transações anônimas. E a transação anônima, de certa forma, prejudica a adoção. Eu tô dando a real aqui pra vocês, gente. Eu não gosto de ficar passando pano. O povão como o seu José da Padaria, a Dona Maria lá do Salão de Beleza, Eles não querem saber se a criptomoeda tem anonimato ou não. Eles querem uma criptomoeda que funcione. Uma criptomoeda que realmente seja adotada. Se você analisar o perfil da grande maioria da população que tá entrando agora no mercado de criptomoedas, eles não querem nem se dar ao luxo de tirar a criptomoeda da corretora e colocar na sua posse. Então imagina eles querem baixar uma carteira de uma criptomoeda anônima, fazer Masternode ou não sei o que, e enviar transações anônimas. E mais uma vez eu repito aqui, eu acredito que sim, a privacidade é algo muito importante, é um direito do ser humano. Mas só que o mercado, ele é irracional e ele responde de formas estranhas. E o que pode ser muito importante na sua meta de vida, na sua ideologia, pode não significar nada pro resto do mundo. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Não sou contra criptomoedas com anonimato. Eu acho o Maneiro um projeto interessante. Eu acho a Dash um projeto interessante. A Zcash também. Só não gosto da Ripple. A Ripple não acha interessante. Gosto então desses projetos. Eu só acho que esse foco exagerado do anonimato não é saudável pra promoção da adoção. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês por assistirem esse vídeo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Com criptomoedas! Eu pago o boleto, recargo o celular, o meu gift card e eu agora vou comprar na GraMoney! Link na descrição!